Deixa eu mostrar agora que a Câmara de Vereadores de Machado, no Sul de Minas, foi alvo de golpistas. Segundo a assessoria jurídica da casa, um servidor da tesouraria recebeu uma ligação de um homem que se passou por funcionário da agência da Caixa da Cidade. O golpista deu informações específicas que fizeram com que o servidor acreditasse mesmo que se tratava de uma ligação da Caixa. Durante a conversa, o criminoso orientou o servidor a instalar um programa no computador dele de atendimento remoto. Em seguida, o bandido monitorou o computador do servidor até o momento em que ele acessou o aplicativo da Caixa no computador. Assim, o golpista pegou a senha e fez três transferências para outras contas. O caso foi descoberto depois que o gerente da agência recebeu uma ligação do golpista que se passou pelo servidor. O funcionário da Caixa desconfiou e o crime foi constatado. Vamos ver os detalhes. Balança aí. O servidor da Câmara recebeu o telefonema no dia 23 de setembro. Um homem se apresentou como funcionário da Caixa Econômica Federal da agência local. Durante a conversa, o golpista passou várias informações para enganar o servidor. O caso foi em Machado, no sul de Minas. O homem citou, por exemplo, nomes dos funcionários da agência da Caixa da Cidade. Além disso, ele usou exatamente o número telefônico da agência da cidade. Mas o que o servidor não percebeu é que o DDD era diferente. Enquanto conversavam, o golpista disse que o servidor precisava instalar um programa no computador dele para atendimento remoto. O funcionário da Câmara seguiu todas as orientações e instalou esse programa. Depois de encerrar a ligação, o golpista passou a monitorar de longe tudo o que o servidor fazia no computador. O golpe aconteceu quando o funcionário da Câmara acessou o aplicativo da Caixa. O criminoso conseguiu ver a senha e depois acessou o aplicativo, onde fez três transferências para contas diferentes. O homem também entrou no aplicativo de mensagens e pegou os telefones dos funcionários da Caixa. Em seguida, ligou para o gerente do banco e se passou pelo servidor da Câmara. O bancário desconfiou e aí o crime foi descoberto. A Câmara emitiu uma nota para explicar o ocorrido e informou que o valor sacado pelos bandidos não pode ser divulgado. A informação é que a quantia não vai afetar as contas da casa. Foi registrado o boletim de ocorrência e o crime vai ser investigado pelas polícias federal e civil. A assessoria jurídica da Câmara disse que tomou todas as providências para que a situação seja solucionada. Uma sindicância ainda vai ser aberta para apurar a conduta do funcionário. Até o momento, os criminosos envolvidos no estelionato não foram identificados. Fizeram a limpa, hein? Nós entramos em contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal, mas não tivemos um retorno. Agora, uma sindicância vai ser aberta, sabe por quê, Michel Miak? Foi um golpe, o estelionatário que praticou o golpe deu ali informações precisas, parecendo ser um funcionário da Caixa, mas ao mesmo tempo, qualquer pessoa em sã consciência e num trabalho como esse, em qualquer Câmara Municipal ou Prefeitura de qualquer cidade, sabe que o banco não liga para ninguém. Por exemplo, ninguém de banco liga para ninguém. Se ligar é só você não atender ou não dar informações. Normalmente, o que liga para você é o seu gerente, que é teu amigo, que você sabe o nome, tem telefone pessoal dele. Aí sim, mas banco não. Tchau. 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 Tchau.